Os fundos imobiliários perdem para a inflação e eu vou te mostrar quanto dinheiro você está perdendo caindo nessa lorota que os influenciadores te contam. Eles vão te falar, a cota do fundo imobiliário é reajustada automaticamente de acordo com a inflação porque os contratos de aluguéis também são reajustados de acordo com a inflação. Eu vou mostrar que isso é uma grande mentira, vou te provar com gráficos e fatos e eu quero ver quem vai vir aqui contestar também com dados que essa informação é uma grande mentira. Opa, tudo bem? Meu nome é Nilson Dias, sou fundador aqui do canal Família Investidora e aqui você aprende a se aposentar 15 anos mais cedo com uma renda 3 vezes maior em moeda forte, utilizando principalmente os ETFs globais como instrumento de acumulação. E esse vídeo de hoje é uma parceria com o analista CEA, Geraldo Burigo, aqui embaixo no Instagram do Geraldo para você seguir ele. Eu encomendei para o Geraldo algumas análises para que eu pudesse postar aqui no canal. Eu falei, Geraldo, vamos pegar um fundo imobiliário de tijolo, de shopping, um de varejo, um de agência bancária, enfim, vamos pegar cada um desses e eu quero que você me traga a valorização da cota sem o reinvestimento de proventos. Porque o que contam para vocês é que não, se você parar de reinvestir o provento, não tem problema, né? Porque quando você entrar em usufruto, quando você for viver de renda, as cotas dos fundos imobiliários seguem valorizando, acompanhando a inflação, já que os contratos de aluguéis são reajustados pelo menos pela inflação. E aí você pode usar ali 100% dos seus proventos e viver de renda. Então se você tem uma carteira de 1 milhão de reais e você está conseguindo 1% de yield nessa carteira, vai lá, pode usar 10 mil reais por mês, que essa vai ser a sua renda, né? Um famoso já falou, não, com 500 mil reais você já pode ter uma renda de 5 mil reais por mês. Poder você pode, né? Agora, será que isso vai depreciar o seu capital ao longo do tempo? Será que o seu poder de compra vai ser mantido? Bom, é isso que a gente vai ver agora. Então o primeiro gráfico que a gente vai ver aqui é o do Fundo Imobiliário RBED11. Esse fundo imobiliário, que é o Rio Brava Renda Educacional, ele é um fundo imobiliário de tijolo que eu retirei de um relatório pago, ou seja, ele é uma recomendação de investimento de uma casa de research, tá bom? Não é, ah, fui pegar um pior fundo, não. Todos os fundos que eu vou trazer aqui para vocês são recomendações de investimentos de casas de research, tá bom? Então se você acompanhar aqui o gráfico do RBED11, você vai ver que no período analisado, a gente pegou o tempo de cada FII, esse fundo imobiliário existe desde 2015, então praticamente há 9 anos. Nesse período, o IPCA foi de 75%, ou seja, a inflação do governo, a inflação real a gente sabe que é muito maior do que isso, mais de 100%, e o RBED11, ele se valorizou apenas 26%, ou seja, a cota se valorizou 26%. Ah, Nilson, mas é só reinvestir os dividendos, é só reinvestir os proventos. Mas se você vai ter que reinvestir os seus proventos para sempre, como que você vai viver de renda com o fundo imobiliário? A conclusão que você vai chegar é que você vai ter que reinvestir 30%, 40%, 50%, talvez 60%, talvez 70%, dependendo de quanto a cota do seu fundo imobiliário cair, para que você não perca patrimônio e não perca poder de compra no futuro. Vamos ver mais um aqui. O próximo que a gente vai ver é um fundo bem famoso, que é o MOL11. Ele é um fundo imobiliário de shoppings, também foi recomendado por uma casa de análise. No período que a gente está analisando, já que esse fundo tem apenas 6 anos, de 2018 até agora, a inflação acumulada foi de 39%, e a cota do fundo imobiliário se valorizou apenas 15%. Próximo que a gente vai ver aqui, outro fundo imobiliário de tijolo, recomendado por casa de análise, HGRU11. É o Renda Urbano Fundo Imobiliário. Esse fundo, ele teve a performance de 22%, valorização de cota, contra 36% do IPCA no período. Outro bem famoso e recomendado, RBVA11. Esse então, gente, no período acumulado aqui, de praticamente 9 anos, a gente vê o IPCA em 75% e o RBVA11 valorizando apenas 21% a sua cota. O FLMA11. Fundo Imobiliário Continental Square Faria Lima. Esse fundo imobiliário teve uma performance de 63%, valorização de cota, contra 75% do IPCA. Tendo sendo um dos que melhor performou, inclusive, ele teoricamente chegou aqui pelo nosso gráfico a bater R$250,00 a cota, mas o John Bogle ensina pra gente o princípio de regressão à média. Tudo que sobe demais, pode cair demais. Gente, pra essa análise aqui, eu nem pedi pro Geraldo trazer fundos que se depreciaram muito, que com certeza você poderia ter na sua carteira, até porque eles também foram indicados por causa de research. Como, por exemplo, HCTR11, olha o gráfico, que tragédia. DEVA11, olha o gráfico, que tragédia. Tord11, todos esses três fundos foram recomendados por casas de análise famosas aqui no Brasil. Então, se você tem uma carteira de fundos imobiliários, e você tem duas tranqueiras dessas que caíram 60%, e os outros fundos imobiliários de tijolo, que teoricamente, pelo menos a cota teria que acompanhar a inflação, e você vê que todos eles estão perdendo pra inflação, no final das contas, a sua carteira de fundo imobiliário, ela vai render, no máximo, a metade do que você conseguiria com os ETFs. Sendo que quando você escolhe um ETF como esse que tá aqui na tela, que é o ETF das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, aqui a gente tá vendo ele em reais brasileiros, porque a gente tá comparando fundo imobiliário em real com um ETF em real também, você vê que você diversificando, ou seja, você comprando um único ETF, você tá diversificando em 500 empresas que possuem renda global, já que elas vendem seus produtos no mundo inteiro, Microsoft, Apple, NVIDIA, Coca-Cola, McDonald's, são empresas que funcionam em todos os países, só que a renda retorna pro seu país de origem, que é os Estados Unidos, você pega um ETF como esse aqui, e a gente consegue ver que se você tivesse aportado nele durante o mesmo período que a gente analisou aqui os fundos imobiliários, você teria o dobro do patrimônio. Mas Nilson, o ETF não paga dividendo, esse ETF paga muito pouco dividendo. Sim, o ETF é um excelente instrumento para a fase de aportes, para a fase de acumulação, aquela fase em que você tá colocando 500 reais por mês, mil reais por mês, e você quer que isso se multiplique por 10, por 20, com segurança. Pra isso, o ETF de acumulação, ele é fantástico. Se a gente pegar aqui o mesmo ETF, que eu acabei de falar, e a gente ver ele, a versão irlandesa dele, que é de acumulação, você vai ver que ele rende um pouquinho mais. Dá uma olhada nesse gráfico aqui do VUAA, VUA, versus o VOO, os dois em reais, a gente vendo aqui que o ETF irlandês, ele ainda leva uma pequena vantagem sobre o ETF americano. Qual que é o intuito desse vídeo? Você entender de uma vez por todas, que não, fundos imobiliários, eles não vão valorizar de acordo com a inflação, eles não corrigem. Você vai ter que ficar reinvestindo proventos. Se você vai ter que ficar reinvestindo proventos, significa que, na verdade, o dividend yield da sua carteira de fundos imobiliários, ele é 50% do que você imaginava. Ou seja, se você tem um milhão de reais em fundos imobiliários, se você conseguir chegar lá, já que o fundo imobiliário é um instrumento muito lento pra você acumular, ou fazer os juros compostos, criarem um milhão de reais pra vocês, coisa que facilmente você conseguiria alcançar com o poder dos ETFs, se você conseguir chegar a um milhão de reais com os fundos imobiliários, na verdade, a sua taxa segura de retirada seria de 4% ao ano. Ou seja, dos um milhão de reais, você vai ter uma renda real de 4 mil por mês. Ora, pra ter uma renda de 4%, eu prefiro investir apenas em ETFs, ter um fator de rentabilidade maior do que o dos fundos imobiliários, ter um fator de diversificação maior do que o dos fundos imobiliários, uma vez que eu vou estar investindo em mais de 48 países, várias moedas, e vou estar com o meu investimento dotado numa moeda forte, como dólar ou euro. Vou utilizar um instrumento que, em 10 anos, pode me trazer ali 800 até 1.000% de rentabilidade, quanto a 300%, por exemplo, dos melhores fundos imobiliários que a gente tem aqui no Brasil. E, a partir do momento que eu acumulei um patrimônio de 1 milhão, de 2 milhões, que seja da maneira mais rápida e segura que tem, que é com os ETFs, aí você pode pagar o seu imposto de 15% sobre ganho de capital, repatriar esse valor todo e montar a sua carteira de fundo imobiliário. Mesmo assim, ainda é um erro, e você tem que lembrar que quando você montar essa carteira de fundo imobiliário, ela vai se depreciar de acordo com a inflação, você não vai poder fazer saques maiores do que 4%, se você quer chegar até o final da sua vida com uma renda e o mesmo poder de compra que você tem. É muito fácil o fulaninho dos FIIs falar que com 1 milhão você tem 10 mil de renda, e você pode ter, só que essa renda vai fazer uma curva descendente. Seu poder de compra vai ser cada vez menor se você simplesmente usar a totalidade dos proventos que os fundos imobiliários te pagam. Mesmo se você replicar apenas 30%, seu poder de compra vai cair também. Então você acaba chegando na conclusão de que você vai ter que reinvestir de 50% para cima dos proventos. Então se você acha que esse vídeo agregou valor para você, se você quer entender um pouquinho mais sobre o que são ETFs, como você pode investir com ETFs, qual é a estratégia da família investidora, lembra de ficar aqui no canal e assistir esse vídeo que a gente vai sugerir aqui após a tela final. Lembra de assinar o canal, ativar o sininho e também compartilhar e comentar esse vídeo deixando aqui embaixo a sua opinião. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho